Curtir o carnaval com segurança deve ser prioridade número um para quem gosta dos dias de folia e axé Em Taquaruçu, o público do carnaval que veio pronto para diversão chegou aqui de vários meios possíveis carro, moto e até de ônibus Com alta movimentação no distrito, a expectativa é que o trânsito não deve ser dos mais amigáveis Mas isso não é verdade nessa festa Aqui na concentração para os principais shows do carnaval de Taquaruçu A Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana da capital disponibilizou 10 agentes que estão espalhados por todo o complexo Além disso, existem blitz repressivas na entrada e saída aqui de Taquaruçu Os agentes de trânsito cercaram toda a área do espaço de carnaval liberando todos os veículos e deixando os foliões à vontade Quem pegou o trânsito até aqui disse que foi tudo tranquilo Esse horário que eu vim estava bem tranquilo, o trânsito bem acessível O pessoal parece que já estava meio organizando a entrada no Taquaruçu O trânsito está tranquilo, até agora o momento está até de boa, está tranquilo Além da segurança no trânsito, a Prefeitura de Palmas também reservou viaturas para evitar qualquer prática que atrapalhe o público A Guarda Metropolitana e a Polícia Militar estiveram em peso fazendo rondas pela região O policiamento deve perdurar até terça-feira, o último dia de festa A Guarda Metropolitana e a Polícia Militar O Estação do InstÍ Meaning Obrigado.